Tô patinando, ó. Eu tenho que ligar o diferencial, esqueci de ligar. Ai meu deus. Vamos pegar uma retinha ali. Olha só. Ainda bem que não vem nenhum caminhão ali. Tem que ir lá na alta mão. Não, cai. Olha lá. Aqui também vou descer ao contagiário, que eu acompanho o contagiário. Pode ir lá no canto. Não esbarra na pedra. Vão, 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 vão. Olha o bicho que tá se lhe dando, ó. Aqui vai dar pra poder poder ligar o diferencial. Aqui ele puxa. Aqui eu consigo arrancar ele. Fala aí galerinha do canal. Bora para uma viagem. Bom. Uma viagem de 1.500 km. De pilotos vazios. 35 toneladas. Vamos sair de Vina, Del Mar, no Chile. Um destino. Vamos passar pelos caracóis aqui, ó. Do Chile. Um dos piores lugares que passar. E o meu é 713, 370 cavalos. Vamos no destino de... Até... Ah, estamos estranhos aqui. Na Argentina. Bora lá então. Bruto ligado. Pesado, vamos pro nosso reboque europeu, vamo que vamo Vou devagar aqui, senão não dá dano É domingo, seis da manhã, tenho que entregar até terça, três da manhã Abriu, bora Abriu, bora Se eu brincar Ó, tá com o final vermelho, já pelou Deu dano no caminhão Deu dano no reboque Deu dano no campo Deu dano no caminhão Ó, olha só, olha os raios do sol Top hein Aí deu valor Amanhecer no dia Olha Mapa EAA Como está no modo, está no Alpha ainda, vocês podem ver que ainda tem bugs que vai ser renderizado Aos pouco O mapa não está 100% Pode encontrar alguns bugs Bastante, né Que eu já achei bastante Vou limitar Vou limitar a velocidade Antes de diesel No tanque Despedir o tanque Despedir o tanque Despedir 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 Obrigado. Uma companheira de estrada aí, ó. Uma companheira de estrada. 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 . 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 A Renan está de topa com o caminhão ainda. O que eu fazer? Foda isso, topa com outro carro, você para velho, aí acabou. Tem um carro com o seta ligado ali já. Olha lá, começou, agora vai bem. Já vou até... Já vou até diminuir aqui. Está patinando, olha. Deve ligar o diferencial, esqueci de ligar. Ai meu Deus. Vamos pegar uma reta ali. Olha só. Também que não vem nenhum caminhão ali. Está lá na alta mão. Não é só, cai. Olha lá. Aqui também vou dever ao Contagiro, que eu acompanho o Contagiro. Pode ir lá no canto, lá no Barra na Pedra. Vamos, 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 vamos. Olha o bicho que está me dando, olha. Aqui vai dar para poder poder ligar o diferencial. Aqui ele puxa. Aqui eu consigo arrancar ele. Viu? Ah meu medo é aquilo ali, olha. Eu vou de primeira, não vou nem puxar o Tamacha não. Eu vou ficar aqui ligado aqui. Ainda bem que não vem nenhum caminhão ali. Ela está monta, mas não vai mesmo. Olha só. Isso que é muito bom. Olha só. Agora, vamos lá. Viu? Vamos lá. Tá que estou no motor. Não, não, não. Viu? Viu? Não, não. Sim, não. Vamos lá. Viu? Não, viu? Viu? A cor fechada, imagina que ele está caindo, vamos, vamos, para de trepidar, força do chão Olha, melhor os caminhões, tem que trocar o caminhão na curva A cor fecha da noite já afarou aqui, só para o que Deus quiser Bom, super reduzido aqui, senão não vai não Aqui não importa com nenhum caminhão Olha só, olha a ladeira, velho Vamos lá, super treze Vê que tu é valente Rapaz, acho que não vai não, hein Olha, meu pai, até Acho que eu estou arrepiando Vambora, servida não Olha, velho, olha a ladeira, olha o barranco Se liga Olha a fila que está lá atrás É, tudo trezo Hehehe É, tudo trezo Aguentando, escala com o i2 E outra coisa, sobe-se na neve não que não se agarra Aqui está, aqui está, ai, 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 quase pegou a carga Já passou uma segunda reduzida, hein Tá bom, até primeiro Tá bom, até primeiro Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Vai, olha a driversa Já deve ser treze tentando desembolar uma marcha de três senão não vai, se fosse um caminhão uma potente aí eu arriscaria, mas com os três eu vou agarrar paciência, né cara? o caminhão velho tem que ir devagarzinho é, essa daqui é um ponto bom pra você arrancar o caminhão porque eu não consigo embalar um ó vamos lá tá lá eu vou agir depois do caminhão Obrigado. 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 Ai que bosta. Errei a marcha. Agora fodeu. O finalzinho dá. Vamos lá. Quase não consegui. Corrado. 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 Amém. Amém. Com outras curvas bem cabulosas para frente, vamos ver se é subida e se é descida. Amém. Não consigo entregar essa carga a tempo. Não vou. Quero só pegar esse morrão aí. Demordou tempo demais. É mais subida. Mais curvas cabulosas. Tem que trabalhar com�ir a minha filha, também a minha filha falar O microfone nãoも, mas tudo bem at próximo. Procure tem algo sentido de conforto. ... ... Ainda começa a chover Ainda que está todo fechado o tempo Ainda que está aqui no entus Obrigado. 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 Eu cago a brasa aí. A parte da subida é forte. E morrão, subidona danada Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton